E aí pessoal, tudo bem com vocês? O pessoal vai trazer hoje pra vocês essa mesa aqui da Debra Já tô usando ela aqui, esse áudio tá sendo gravado com ela, tá? Essa mesa, pessoal, eu comprei pra minha esposa fazer lives no Kawai Ela vai ser usada com um celular com adaptadores Adaptadores OTG Uma fonte, fiz a adaptação original E... Ficou bom, né? Então, acabou de chegar essa mesa, tô fazendo alguns testes aqui Ela tá no modo PC ligado com o celular Você pode ver aqui que tem duas entradas XLR de fone de ouvido Pode ser usado também em P10, tá? Tudo na mesma entrada, XLR e P10 Canal 1 e 2, canal 3 e 4 é estéreo É L e E, ou seja, é um canal duplo, né? Possui aí, pessoal, dois volumes, o de ganho e o de nível, né? Que é a mesma coisa, né? Na verdade, os dois aí No embaixo do T5 possui um ajuste do alto e do baixo, né? Possui também a entrada USB Possui modo PC Possui delay Possui um ganho único Possui controle na saída de áudio do fone de ouvido Então, a mesa é bem completa Pode ser usada como interface de áudio E é isso que eu vou usar Eu vou usar ela com o celular, tá? Lembrando que pra usar com o celular, pessoal Você tem que fazer algumas adaptações, né? Com cabos OTG que tenha carregamento Porque senão você não vai conseguir Você não vai ter energia suficiente pra fazer ela funcionar E ela não vai reconhecer como interface, né? Então, tem que ter um pouco de conhecimento técnico aí Então, ela foi comprada pra live O áudio dela, você pode ver que é um áudio muito bom O áudio de qualidade É um áudio bem limpo Eu tô gravando esse vídeo com ela, já fazendo o teste, né? O microfone que eu tô usando aqui, pessoal É um F-Duce, esse modelo aqui, ó Esse microfone que eu tô usando Tô usando nos alguns adaptadores OTG, né? Usando aquele carregador O próprio carregador que vem ali na mesa de som Então, eu consegui fazer a adaptação pra fazer lives, tá? E você tá pesquisando sobre essa mesa, cara? Pode comprar sem medo A Débora, o modelo dela é V4, né? Quatro canais Mesa muito top, muito completa Barata, né? Você vai comprar na Express aí pelo preço muito barato Então, se esse vídeo ajudou vocês Deixe lá, inscreva no canal Tudo bom pra vocês, galera Valeu!